Fala meu querido e minha querida, além do cabelo penteado, que finalmente eu consegui pentear meu cabelo, hoje eu vou trazer pra vocês o novo Battle Royale, né, se chama Pangun. Esse jogo tem me chamado muita atenção e a gente vai reagir a uma gameplay aqui hoje pra ver o que é de verdade esse jogo. Infelizmente, né, ele tá em beta, mas a beta é só pra Android, então você que tem Android é só baixar aí. Eu não vou deixar link em nenhum lugar aqui porque o YouTube tá muito doido ultimamente, mas lembra você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, vamos trocar nossa tela, vamos lá reagir a esse vídeo aqui que eu tô no canal do ShakeHardMine, né, vou colocar em tela cheia aqui e vamos ver essa gameplay, né. Eu acho que aqui ele tá no lobby já. É sempre válido lembrar pra vocês que esse jogo, ele é um jogo feito pra ser hiper, ultra, mega, power, ultra, blaster, leve, né. Então ele é feito na Unreal Engine 4, ele é um jogo bem cartunesco mesmo, é um jogo mais for fun, não é um jogo que você vai... Olha esse map design, rapaziada. Olha esse map design no estilo Toy Story, tá ligado? Então, muito foda. Isso aí, ó, é um rolê muito da hora, tá ligado? Deixa eu passar aqui pra frente aqui, diminui o volume. E aí, ó, é sempre válido lembrar que a gente não vai pegar uma gameplay de altíssima qualidade aí, você tá ligado, em questão de jogatina, né. A gente sabe que o cara, a gente nunca... Raramente a gente pega alguém que joga bem, mas vamos assistir aí. Vamos ver o que esse jogo nos proporciona. Me impressiona, já que tem a corrida tática, né. Já, já tem a corrida tática. O gráfico também é bom, tá, é bom. Som design legal. Não entendi o rolê dessas vozes aí, tá? E tem o rolê do Jetpack também, né, igual o Farlight. É um jogo que tá em beta, então você pode tá testando e mandando opinião aí pros desenvolvedores do jogo, tá? Sempre válido lembrar vocês. Então vocês podem tá falando, ó, dá pra mudar isso. E pelo que eu tenho visto, né, o Erco Dali, que é um canal que traz muito conteúdo de Battle Royale Mobile, fez alguns vídeos sobre esse jogo, eu gostei muito, né. Inclusive, eu só não vou reagir um vídeo do Erco Dali aqui, por conta que ele fala no vídeo, então eu não acho da hora e tal. Mas, pô, que gráfico da hora. Eu, particularmente, eu sou fanático nesse tipo de gráfico, tá? Eu gosto muito, demais. Teve um jogo do Soldadinho que eu tô esperando sair a versão final pra ele poder jogar também, que eu achei muito foda nessa pegada. E aí chegou esse pra Android, né. Eu não sei se muita gente aqui não deve ter jogado o Tor Story. Tinha um Tor Story que era, que era pra Playstation 1 ou 2, eu acho, tá ligado, que era nessa pegada. Aliás, eu duvido vocês adivinhar o nome do filme, né. A mãe dá uma bexiga pra criança. Quem adivinhar o nome do filme até o final ganha um presente misterioso que cresce na mão. No final do vídeo eu falo o resultado, hein. Enfim, rapaziada, eu tô gostando do jogo. Eu acho que tem muita coisa a ser melhorada assim, né, normal. Mas é legal tá trazendo esses novos jogos. Deixa eu voltar o som aqui. Legal tá trazendo esses novos jogos aí. É, acho que esse ano tá bem difícil de... Assim, a gente vai ter muito lançamento bom de jogo mobile, né. Muito, vamos ter muito lançamento bom, mas até agora não tivemos nada, né. O Arizona Mobile realmente decepcionou a maioria da comunidade, né. E aí agora só ficou quem realmente acredita no jogo. Acredita que haja melhoras. E eu posso afirmar pra você que haverá melhoras. Teremos muitas melhoras. Então, pra quem ficou no Arizona Mobile, tá tudo certo. Pra quem vazou, tá tudo certo também. E o som do jogo aqui é muito loucão, né, velho. Muito loucão. As maritacas tá vindo aqui bicar meu pé. Já tem que meter o bicuda pro lado. E, infelizmente, mais uma vez, volto a falar pra vocês. Só tá disponível pra Android esse jogo, tá ligado. Infelizmente, somente pra Android. Eu tava doido pra testar ele, fazer uma gameplay da hora, tá ligado. Mas não tem pra iOS ainda. Eu acho que a beta não saiu pra iOS. Mas é um jogo que tem um potencial. Eu acho que todo jogo em si, se a gente parar pra analisar. Todo jogo em si, ele há um potencial gigante, né. Ele, todo jogo tem um potencial. Por quê? Porque, mano, que massa, mano. Dá pra voar no bagulho. Eu acho que é bot, isso aí não é possível. Mas, enfim, como eu tava falando pra vocês. Todo jogo em si, ele há um potencial em si, né. Depende muito da forma que ele continua seu desenvolvimento. Da forma que as pessoas abrangem esse desenvolvimento também, tá ligado. Esse jogo aqui, se mudar algumas coisinhas aqui, que no meu ponto de vista, né. Acho que não precisa ter slide, já tem o jetpack. Mas, acho que se mudar poucas coisas aqui, ele já se torna outro jogo. E um jogo muito mais viável da gente tá jogando, tá ligado. Essa voz, né. É meio que... Aí eu já não gostei, tá ligado. Mas vamos assistir a gameplay aqui. Graficamente, é um jogo bom. O tema do jogo me agrada muito. Aí vai do particular de cada um, né. Eu acredito que nem sempre o que vai me agradar pode agradar a você. Aí usou o remedinho. É uma pegada diferente, né. Tipo, dá uma diversificada dos jogos que a gente tem. A gente tem mais do mesmo cada dia que se passa na comunidade mobile, tá ligado. Cada dia que se passa, a gente tem apenas mais do mesmo. A gente saiu do ponto, assim, que a gente fala... Nossa, mano. Esse jogo é diferentasso e que não sei o que. E a própria comunidade também, ela meio que não abraça as coisas diferentes, né. É... Vamos ver como que será com o Delta Force. Eu acho que o Delta Force vai ser o jogo de... Se vir otimizadinho, vai ser um jogo foda mesmo, assim, pra bater de frente com a Arizona Mobile. Mas... Até o momento não tem, mano. A Arizona Mobile, infelizmente, aquela otimização é um lixo, tá ligado. É um lixo. Já esse jogo que é feito na Unreal Engine 4, ó. E o Bullet Drop é lentaço, né. O Bullet Drop é lentaço. Essa sniper rosinha aí, eu achei da hora pra caramba, né, mano. E aí um navio do nada. Esse map design eu achei muito bom, tá ligado. Eu queria, mano. Eu queria que eles fizessem um map design, assim, pra algum jogo foda, tá ligado. Tipo... Eu acho mais fácil de vir no Code Mobile, né. Esse tipo de map design aí. E aí... E tá difícil de acertar. O Bullet Drop não vai, mano. Cara... Nossa, olha que granadão. Bonito. Eu não entendi muito o rolê desse jetpack, não, rapaziada. Se vocês entenderam aí, me falem aí. Se vocês já conhecem esse jogo, também falem aí. Vamos deixar a gameplay rolando aí. E o som é estouradão do jogo, tá ligado. Não sei se é do vídeo. A gameplay... Volto a repetir. A gameplay é horrorosa, tá. Horrorosa. A gameplay é... O cara tomou tiro e já tinha que ter virado, já, tá ligado. Mas, enfim. O cara não puxa mira em ninguém? É só hipfire. É só hipfire. E eu acho também que é um papo que eu queria falar com vocês já faz um tempo. Eu acredito eu que os jogos em terceira pessoa estão acabando também. Principalmente no mobile, né? Eu tenho... Shadow Line é o nome da pessoa ali que morreu. Eu tenho visto aí várias pessoas que já não estão mais curtindo os jogos em terceira pessoa. Tipo, em questão de FPS, né? E eu acho que é algo que é passageiro, né? Eu acho que a onda dos Battle Royale já passou também. É longe de mim querer falar que não. Os Battle Royale já foi aquele ápice, né? Tipo, não e que não sei o que. Battle Royale. Já foi, saiu muito o Battle Royale. Eu acho que vários jogos estagnaram isso. O COD Mobile ajudou a estagnar. O Free Fire. O próprio PUBG Mobile também ajudou a estagnar. E as versões de PC, respectivamente, também ajudaram a estagnar. Nossa, que granada certeira. As versões de PC ajudaram a estar estagnando, tá ligado? Mas, é isso. O cara perdeu a máscara ali. A arma não aparece na mão. Virou Arzoni Mobile, que a arma já não renderiza mais na mão. E tá igualzinho, né? Tá igualzinho, igualzinho. Enfim, rapaziada. Sempre vale lembrar que esse jogo tá em beta, né? Ele tá em beta. Então, você pode estar testando ele e tirando suas próprias conclusões. Pra molecada que gosta de joguinho. Acho que esse jogo é uma escolha muito boa, tá ligado? Muito, muito boa mesmo, tá ligado? Eu, particularmente, queria testar, né? Igual, porque eu me assimilei a ele igual aquele jogo que sou da Odin. Mas, enfim, o Battle Royale tá saturado demais. Jogos multijogador, né? 5 vs 5, 6 vs 6 também estão saturados. E aí vai vir o Delta Force que vai ter a pegada do Battlefield, né? Que vai ser, pra Mobile, acredito eu, que vai ser um dos pioneiros. Porque já tem o Code Mobile que tem o modo Battlefield lá. Mas, diferente do Battlefield lá, você não destrói o cenário e tudo mais e tal. No Delta Force, você vai ter que ter essa possibilidade de simplesmente pegar e fazer esse rolê. Tá ligado? Aí, o jeito agora é esperar, né? Esperar. Rapaziada, botaram meu número num Telegram aí. Os caras tão me enchendo o saco, mandando um monte de porcaria pra mim aqui. E aí tá brabo, os caras tão brabos. E aí, só vitória, acabou o nosso vídeo. Voltar um pouquinho aqui só pra gente falar um pouco do jogo. O jogo é isso, rapaziada. Acho que é um jogo novo. Vale a pena você testar, conferir por você mesmo aí o que esse jogo pode te oferecer. No demais, é tudo nosso, nada deles. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! Bom dia, já tá maquinado. Noventa é da sorte, se mancando as netas, eu tô boa. Lá, campo grande, eu sou jovem frato, assassino, 44 bate-bola. Convoquei, eu sou, peço a merda, porque não no campo de foto é ponto no cartola. Teu rock é ruim, tipo suplo, filho da chupa, essa dupla, Romário Viola. Vigil, sai dentro, quero saber quem foi, que que aguentou, baboubi. Flow do Megatron, até hoje eu não sei.